Acho que motivação não pode faltar, neste momento, tendo em conta aquilo que é a nossa posição, o facto de estarmos a dois jogos do final de campeonato, o termos este jogo, que reconhecidamente é por nós um jogo extremamente difícil frente a uma equipa, também ela muito competitiva, mas temos a motivação em alta porque, de facto, podemos aqui fechar aquilo que são as contas de um primeiro objetivo que traçámos desde o início da temporada, que é ficar no top 3, portanto, será um jogo para nós especial, importante, onde procuraremos ser muito competentes, demonstrar toda a nossa ambição e procuramos ser capazes, nesta primeira grande oportunidade que temos, de fechar a posição relativamente àquilo que é as três primeiras posições do campeonato. Nós temos aqui um longo caminho ainda a percorrer, nós temos que ter a consciência de que tudo aquilo que possa ser, fazer a nossa aproximação às três outras equipas mais fortes em Portugal, será sempre ótimo, porque não só aquilo que é nós, ao dia de hoje, ficarmos ou conseguirmos atingir e podermos apontar e conseguir até estar muito próximo de lá chegar o terceiro lugar, é, de facto, nós conseguirmos ter a possibilidade de estarmos nas decisões até bem próximo do final. Não será sinal de crescimento ou sinónimo de crescimento quando nós estamos a cinco ou seis jogos do final de campeonato e estamos a 20 ou 15 pontos do primeiro classificado, portanto, é uma diferença grande e nós, e assim, curtamente, faz parte daquilo que é o crescimento, que é a meta que temos traçada para nós enquanto equipa, para que nos seja possível estar dentro destas decisões. Eu acho que isto será sempre um sinal evidente de crescimento para o Sporting Braille.